Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Obrigado, Senhor Antes de eu respirar Sopraste Tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e infinito E ousado amor de Deus O que deixas noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito E ousado amor de Deus Te agradecemos pelo teu amor, Senhor Oh, inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Oh, Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tínhamos valor Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Oh, Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante e infinito E ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra te encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim ele se entregou Oh, impressionante e infinito E ousado amor de Deus E é Nós te agradecemos pelo teu amor, Senhor Obrigado pelo teu amor, Jesus Oh, 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 oh Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Senhor, Pai Obrigado, Deus Obrigado, Deus Nós te amamos, Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh É a banda Atos que tá aqui hoje com a gente Nesse clima de louvor, de adoração, de oração Vai lá, porque quando a gente louva A gente tá orando também, né Vai lá no nosso Instagram agora Paz e Amor Oficial E você deixa lá o seu pedido de oração Já, já Aqui, ó Pastor Hermes e pastora Paula Né, Monteiro Vamos estar aqui fazendo orações Muito específicas por você de casa Natália Varela e Magno Alves Vocês ainda não são pastores, né Natália e Magno Mas... Servindo Servindo Mas pra tendência Deus sabe, né A gente já faz um trabalho Sim De pastorear pessoas Mesmo sem título, né A gente já acompanha muitas pessoas Aconselha e... Faz a obra de Deus Independente de títulos Já estamos trabalhando Magno, uma das coisas que eu observo, né Que a gente é seguidora do Magno Da Natália no Instagram Além de serem amigos queridos Você não é muito de falar assim Mas quando é pra pregar Pra falar de Deus Sai de baixo É uma metralhadora gospel Na verdade É uma das coisas que você mais ama fazer, né Magno É levar a palavra de Deus pras pessoas, não é? É, não gosto de perder a oportunidade, né Às vezes você faz live no seu Instagram De madrugada Às vezes as pessoas estão esperando Falar de futebol Digo, opa Pode parar, irmão Você nem espera que não vai ter futebol Tem Jesus Então se prepara Assim como daqui a pouco também vai ter, né Já tá tendo Já, já E... Vai se preparando as suas orações Os pedidos Porque Deus Tá trazendo respostas Interessante que o Magno Ele faz as lives E de vez em quando Eu e o João A gente acompanha lá, né Tá, o Magno, vamos lá acompanhar E a gente fica vendo os comentários das pessoas E uma vez Você tava fazendo uma live bem tarde E aí eu vi um dos comentários Uma pessoa dizendo assim Acho que era um homem Ele botou assim Eu queria me matar Mas você apareceu numa live Alguma coisa assim Ele falando que queria se matar Que ia se matar Mas você começou a fazer aquela live E você começou a falar Não sei se você lembra disso Acho que talvez sim Mas foi bem incrível Ele dizendo que não ia mais se matar Por conta daquela palavra que você tava dando Aparece De vez em quando aparecem as histórias E eu creio que Todos nós, né Os que estão presentes Eu tô citando sempre isso aqui, né E os que estão aí nos ouvindo É importante você saber Quem você é Você é um instrumento de Deus aqui na Terra Então você, através daquilo que você falar Como minha própria esposa falou De bênção Pode ter certeza que tem pessoas Como está acontecendo através desse programa Inclusive aqui dentro De pessoas que estão sendo curadas De pessoas que estão sendo mudadas A maneira de pensar Sabe Então são coisas que Deus não faz nada por acaso Então é nesse ponto que eu pego Eu não gosto de perder a oportunidade E tenho certeza que Deus vai fazer muito mais Ele teve no programa do João Ele e a Natália Pra falar até da escolinha de futebol Que vocês têm Uma escolinha maravilhosa, né E quando o Magno Estava aqui no programa Junto com a Natália, né No programa do João Daquele gato, né O mais gato dos gatos do programa No domingo, né Todo domingo, meio dia E aí quando o Magno e a Natália Estavam indo embora O Magno foi usado por Deus Usado de uma forma Com muita ousadia E dizendo até Algo muito profundo Pra uma pessoa que estava aqui Que trabalha inclusive aqui Na parte do merchandising E o Magno foi embora Ele deu um recado Assim, um recado Que ele disse que era de Deus E ele foi embora E a moça veio me chamar Suzy E chorando E muito emocionada E falando Mulher, ele falou um negócio pra mim Minha mãe tá no hospital Com câncer E ele falou E começou a chorar Se derramar E como é que Deus fala contigo Pra você passar um recado Pra uma outra pessoa Como é que isso funciona Magno Alves? Isso é algo que Todos nós temos Esse caminho O caminho é Jesus Mas tem aqueles Que são amigos Íntimos E isso tá Pra todos Pra todos E se a gente for Entrar aqui E falar sobre Deus O porquê que ele só leva Pedro, Tiago e João Pra subir ao monte E deixa os demais Lá embaixo Então são coisas Que ele revela A pessoas escolhidas Porque pra salvar Ele não faz acepção Mas pra usar É aqueles que querem Ter intimidade Então isso dá pra todos Então procure ter intimidade É a leitura É a oração É a busca Porque quanto mais Nós nos aproximamos dele Ele se aproxima de nós Se você se distancia dele Como é que eu me distancio? A religiosidade Vou só a missa Ou ao culto Leio quando quero Só quero ouvir o que quero Então você não Você passa a ter Passa a viver uma religião E não o evangelho O evangelho é suave O evangelho é amor E essa dedicação Que nós precisamos ter Para com ele E tá disponível para todos Leia mais Orem mais E se entregue Já já Magno Merece palmas Verdade Já que você É esse homem Tão espiritual Que tem esse dom De Deus De receber revelações Pra pessoas Que você nem nunca viu Na vida Que você não sabe Nada da vida Daquelas pessoas Eu queria te pedir Que você falasse Com Deus aí Né E você pedisse Uma palavra Pra quem tá nos vendo Agora E você vai dar já já Tá Mas agora Eu vou lá pra plateia Essa plateia de jovens O microfone tá lá já? Dá o microfone Dá o microfone aí pra eles Essa plateia De adolescentes Que está aqui hoje Com a gente Lá do Antônio de Almeida Lustosa Que fica no Fala aí No Jardim Você é o Paulo André Você é o Paulo André Você faz que série lá Paulo André? Oitavo ano E fala das professoras Que hoje trouxeram vocês pra cá É a? É a Michelle Aline E Vera Michelle Aline e Vera Palmas pra elas Não vai dar nota Nota mais pra vocês Vai dar um pontinho a mais Professoras Na matéria Vai dar um pontinho a mais Brincadeira Mas olha Seguinte A gente preparou alguns vídeos Tá? A gente quer saber um pouquinho De como vocês pensam sobre isso Alguns vídeos engraçadinhos Alguns vídeos de reflexão E a gente quer ouvir A opinião de vocês Porque aqui a gente tem mães A gente tem pais E a gente quer entrar muito No mundo de vocês Pra gente alcançar Aí a cabecinha O mundinho de vocês Tá bom? Então presta atenção Olha aí O primeiro vídeo Vamos soltar aí Vocês vão olhar ali Isso Ela é filha de crente E nunca baixou o Tinder Ela prefere o iFood Porque só pensa em comer Ela é filha de crente Vive pensando em pizza E quando sai da igreja Vai logo o bucho encher Isso aí é um vídeo Todo mundo olhando ali Quem conhece o Gospelmente Quem conhece? É um Instagram muito famoso Tem muitos seguidores Bem cristão Tá? Bem cristão Vocês conhecem? Ali tem alguém que conhece? Tem ali Tem ali um Leva o microfone Pra aquele que conhece Lá em cima Dá o microfone pra ele É o senhor mesmo Que virou pra trás Qual é seu nome? Meu nome é John Kelvin Você acompanha esse Instagram? Não Eu também Ah, você tava só fazendo assim Sei O que você acha Dessas brincadeiras? O que você acha Dessas brincadeiras Que fazem Nessas paródias Nessas brincadeiras Que fazem Com o mundo cristão Você acha legal? Você acha que Ai, que legal Tá levando Deus Ou você não acha muito legal Com a sua opinião sobre isso Você tem que idade? Eu tenho 13 anos 13 anos Ah Eu acho engraçado E às vezes um pouco Pelo lado pessoal Porque eu sou também evangélico Eu levo também Às vezes pro lado pessoal Porque tem alguns Que podem ser muito fortes Podem ser brincadeiras leves Normais E tem alguns que extrapolam Que fazem piadas Muitas inapropriadas Então acho que essa pode ser Uma piada Uma brincadeira leve Mas que não extrapole Você tem 13 anos Você é evangélico Sua família também? A sua família também é evangélica? Não, só eu mesmo Só você evangélico na sua casa E aí, como é que é? Você escolheu isso E você Como é que é isso? Como é que é ser evangélico No meio Do monte de adolescente Que assim Os evangélicos São mais radicais Em atitudes Né? Não podem fazer isso Não podem fazer aquilo ou outro Na verdade A gente tava pregando Falando sobre isso aqui E aí? Como é que você Lida com os coleguinhas Que digam Cara, deixa de ser besta E tal Não, na escola Eu sou Eu sou normal Eu levo na brincadeira tudo É normal Eu brinco Só que tipo Eu não vou fazer Ah, vou começar a fazer coisa errada Só porque meus amigos estão fazendo Ah, você não vai Não é assim Não sou uma ali Vai com as outras Não, é muito Palmas pra ele Olha aí Vamos pro próximo vídeo Uma foto que retrata os dias de hoje Mostra aí Mostra aí Olha aí, gente Essa foto A foto mais profunda Que você verá hoje Enquanto todos querem Registrar o momento Com câmeras Ela quer apenas observar E guardar na memória Aí é uma senhorinha Que tá num evento Né? E todo mundo com o celular na mão Registrando E ela, como é de outra geração Ela quer registrar no coração E na memória dela Vamos pra outra Quem aí ama um celularzinho aí Registra tudo Todo mundo, né? Uma pessoa que vai, por exemplo Pra um evento diferenciado Bem legal Que você queria muito Tá nesse evento Aí você pode falar E aí, de repente Não leva o celular pra registrar Pra você É coisa de outro mundo Você é o? André Felipe Conheço olhos Você gosta sempre De registrar no celular? Já tá com o celularzinho aí na perna? Gosta de registrar tudo no celular? Não Ah, não? Você não é dessa geração, então? Eu não gosto de ficar tirando foto Nem nada Eu gosto de olhar mesmo Gosta de olhar Mas é realmente Vem cá Quem é que gosta muito De tirar foto aí? Diver Levanta a mão mais alta Pra eu ver É Metade, né? Metade Mas geralmente essa fase Parece que não gostam muito De fotos, né, professora? Basta o microfone ali Pra professora Não gostam muito, né? Isso Nessa idade normalmente De 12 anos Gostam mais de jogo, né? De ficar olhando Mas foto mesmo Selfie Eles não gostam muito, não Não gostam muito Vamos pra próxima Vamos pro próximo vídeo Olha só Que vídeo Que vídeo bonitinho Esse daí Ai, olha Eu vou falar sobre esse Esse eu falo Que te piace de lei? De occhi, me piace De suas scarpe De suas bali De seus olhos 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 Ele fez um carinho Ali, ó Carinho Bater, não Fale, uma bocaccia E aí, meninos Eu quero saber De vocês Cadê os meninos daqui O que vocês acham Quando vocês veem Na televisão Porque vocês acompanham Dá o microfone pra ele E pra outros também Quando vocês veem notícias Talvez alguns Até vivam isso em casa Violência contra sua mãe Como é que vocês veem Essa questão De quando os meninos E homens Ficam grandes E batem nas mulheres Acham que as mulheres Merecem apanhar Se fizerem alguma coisa Que não tá dentro Do que os homens pensam Assim Sobre Sexo frágil Que é muito falado Que mulher É um sexo frágil Mas tipo assim Eu acho que É uma covardia Mas Não para a mulher Ser sexo frágil Por se aproveitar Mesmo assim Porque Mulher Psicologicamente É mais forte Que os homens Assim, na minha opinião Olha Na minha opinião Amadurecem mais rápido É Tem Um É mais inteligente Assim Os homens são mais lentos Difícil de entender É Experiência própria Porque eu sou muito lenta E Eu Meus meninos são lentos Aí as meninas são mais É Digamos assim Se envolvem mais rápido É Aprendem mais rápido Assim Eu acho que Como no vídeo falava Sobre dar um carinho E Depois dar um tapa O carinho É Se fosse qualquer Homem Acharia estranho Já teria maldade Nos olhos Ah, mas Não é tão inocente E os homens como adultos machistas Se aproveitam dessa situação E eu acho isso Uma covardia E ser bem mais popular É Um 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 De mim mesmo Entendo Muito Infatilidade Olha aí Bom raciocínio Boa reflexão Queria que vocês Prestassem atenção Nesses desafios Que a gente vai colocar Agora Tá E sinceramente Quem já tentou fazer isso Vamos ver Sabe aquela plantinha verde do deserto Famosa por ter vários espinhos Bom Pra vencer esse desafio Era necessário comer a planta inteira Inclusive até os espinhos Algumas pessoas chegaram a colocar até molhos e temperos em cima do cacto Isso é pra conseguir engolir ele, né? O problema é que justamente por ser tão espinhoso Ele pode perfurar não só a região da boca Mas também por dentro do corpo E óbvio acabar provocando uma hemorragia interna Eu vou te falar, viu? Tem doido pra tudo nesse mundo Geno e salto Lá por volta de 2012 Viralizou na internet Um desafio de colocar gelo e sal Em alguma parte do corpo Pra quem ficou jogando no celular Durante as aulas de química Não parece nada demais, né? Mas a parada é que Quando o gelo reage com o sal Acaba provocando uma perda de temperatura muito rápida Isso quer dizer que o gelo Fica muito mais gelado que o normal Provocando então na pele Queimaduras por congelamento É, se você não sabia que existia Existe, viu? Então o segundo passo do desafio Era deixar essa reação acontecer Até a pessoa não aguentar mais de dor Obviamente com isso Aparecem bolhas enormes E cicatrizes horríveis E olha, essa é uma parada tão louca Que pode acabar com todas as terminações nervosas Do local onde foi colocado E até teve casos de gente Que quase perdeu o movimento das mãos Por causa desse desafio É por esse motivo Que não dá pra ficar fazendo tudo Que se vê na internet, viu? O desafio do surf em veículos surgiu nos anos 80 Mas começou a entrar na moda mesmo lá nos anos 90 Quando a internet e os videogames se tornaram um pouco mais comuns no dia a dia dos americanos O desafio consiste em subir em um carro em movimento e continuar lá Como se ele fosse mesmo uma prancha de surf As pessoas que fazem esse desafio Querem geralmente sentir uma dose de adrenalina E sei lá, quem sabe se sentir no sub e surf da vida Pois é Alguém aí já fez desafio de internet de verdade? Já, vamos Passa o microfone ali atrás, ó Você é o? Daniel Você já fez qual o desafio que a internet propôs? O gelo com sal Já? E aí você fez? E aí, machucou? Fez só uma bolha branca Só uma bolha Quem mais fez desafio na internet? Ali, ó Passa o microfone pra ele Você fez qual o desafio? Foi o seu nome? José Alves José Alves, que idade? Tenho 14 14 E aí, qual foi o desafio que você já fez? Eu já fiz do gelo também Também do gelo? Machucou? Machucou um pouco a minha mão Você arrependeu? Muito Vai fazer mais algum desafio ainda? Nenhum? Do ladinho também fez? Ele fez? Foi? Quem mais fez? Desafio? Ali, ó Passa o microfone Leva o microfone pra lá Você fez qual? Eu já fiz Eu já fiz dois O mais simples que eu fiz foi o desafio da garrafa E o outro foi o do gelo e sal também Só que eu não deixei por muito tempo Quando já começou a arder Eu já tirei Porque eu já sabia que ia causar alguma coisa E aí, você ainda vai fazer algum desafio da internet? Só o simples mesmo Só o simples Tá bom Professor, deixa eu falar com as professoras de vocês Tiveram muitos problemas com esses desafios? Tá, Roquinha? Tiveram muitos problemas na escola com esses tipos de desafios? Demais, demais Questão de desafio de cortes Aquele desafio da baleia Demais Sério? Foi Os cortes Direto Isso Muitos alunos Assim, todas as escolas Tinha esse problema Esse tipo de problema E às vezes a escola sabe mais rápido do que os pais Porque os pais, como o Magno e a Natália falaram E ali também o pastor Hermes e a Paula Estão tão ausentes, né, psicóloga? Estão tão ausentes Que a escola às vezes identifica mais rápido do que os outros Mas eu queria que vocês vissem aqui um outro vídeo Que tem tudo a ver com vocês Diego, bota o do bullying, tá? Bota aí Eu queria saber sobre isso Se lá na escola de vocês Vocês vivem esse tipo de coisa entre os amigos ou não Vamos ver Any friends at all? Any ones that aren't imaginary? Or your family? Pelo menos um em cada três crianças sofrem Ou vão sofrer com bullying I know a bunch of people from your dancing And they said that they just pretended to be sick So they didn't have to go to your birthday party Didn't you audition for the musical? Yeah? People told me that you sounded like a dying pig Did you think you were gonna get a part? Well, you definitely do need makeup Enfim, volta pra mim Vocês estão vendo que elas estão fazendo bullying com aquela menina Que ela precisa de maquiagem Ela precisa se organizar E o vídeo se ajeitar E o vídeo fala sempre disso Colocando aquela menina pra baixo Quem já viveu bullying aí? Levanta a mão Poucas pessoas Dá o microfone lá em cima daquela menina Lá em cima, aquela mocinha Manda o microfone lá pra ela Isso Você a? Não, mas tá com voz Você a? Meu nome é Ana Clara Como? Ana Clara Ana Clara Você tem que idade, Ana? Tenho 13 13 anos Qual foi o bullying que você já viveu? É, o menino me chama muito de feia Fala que eu tenho um nariz grande Isso te magoa muito? Sou muito zoada na escola E são seus próprios amigos que fazem isso? Fala no microfone Alguns Alguns E eles riem E brincam E você vira a piada daquele momento Mais ou menos E aí você fica bem magoada com isso Passa pro teu amiguinho do lado aí Você vê quando sua amiga sofre isso? Você já viu sua amiga sofrendo isso? Já Já? E aí, o que você acha? Como é que ela se sente? Você sabia que ela ficava magoada assim? Eu fazia no comecinho brincadeira com ela Até porque ela me chamava também de outra coisa Que eu não gostava Ah, ela também fazia com você? É, então era o chumbo trocado, né? Ah, era chumbo trocado Ela revidava, eu também revidava nela Só que era só por brincadeira Eu não pensava que ele iria levar pro lado pessoal Até porque eu não levava Até o tempo que eu comecei Toda a sala começava de um apelido Entendi Mas agora que você tá sabendo Você não vai fazer mais? Não, eu já tinha parado depois de um tempo Já tinha parado Isso foi a história de sexto ano Ah, tá certo Quem mais sofreu bullying? Ali, essa outra mocinha aqui, ó Passa o microfone pra ela Você é? Sou a Bianca Evelyn Bianca Evelyn, você tem que idade? Treze Treze E você já sofreu bullying pelos colegas? Sim Como é que foi esse bullying? É porque eu sou muito magrinha E todo mundo ficava me falando que eu era muito magra Que eu parecia um esqueleto Aí tem um esqueleto lá na sala de ciências Aí ele ficava falando Olha, Bianca ali O que é que tu tá fazendo aí, Bianca? Aí eu não gostava Você ria na hora ou não? Não Não, você já ficava chateada, magoada Quando você chegava pra casa, você ficava triste? Ficava E eu não falava pra minha mãe porque não gostava Às vezes eu contava Às vezes não Mas eles ainda fazem isso? Ainda Ainda fazem Isso te magoa muito? Uhum Ali também já sofreu bullying? Você sofreu que tipo? Passa o microfone pra ele Você já sofreu que tipo de bullying? Psicológico Como é que foi? Quando eu tava na primeira escola que eu estudei No Coracorolina Eu era muito lenta Eu era mais lenta da sala Tanto correr quanto escrever Falar, etc Aí toda vida que eu ia fazer alguma coisa Aí quando a sala achava que era errada Todo mundo ficava rindo de mim Ficava E você ficava mal com isso? Ficava Aí depois a professora falava que tava certo Aí depois Aí todo mundo se calava E alguns pediam desculpas Só alguns mesmo Entendi Aí eu ficava mais feliz Só que como Eu não tinha nenhum amigo no colégio Pra me apoiar Só um que Que depois eu parei de falar com ele Eu Eu Fiquei muito triste Tanto que eu já cheguei a morder em casa Olha Quando eu ficava Quando eu ficava no quarto Aí não tinha ninguém olhando Aí depois Eu começava a morder Minha anha Meu Deus Aí Quando Quando eu Quando eu parava Eu ia passar uma água Pra Seus pais não verem Pra ninguém saber Pra ninguém ver Olha Aí Eu Mudei pra Outra escola Mudei pra outro colégio Que foi o Evandro E Eu E eu Também sofrava um bullying Só que Eu não ficava mais tão triste Porque eu não tava mais me importando tanto com isso Pra Chegar no ponto de Me arranhar E de me morder Porque eu Tinha feito alguns amigos lá Entendi É muito sério isso Natália É Realmente assim E Paula E Hermes E Magno Nós que somos pais Né Nós Não imaginamos que Os nossos filhos possam Se magoar tanto com isso Mas as vezes eles nem compartilham com a gente Como ali ó Se mordia E os pais nem sonhavam Né Pastor Ernst É por isso da importância de você estar sempre atento Né A Bíblia mostra a história de Davi e os seus filhos E Um dos filhos de Davi Ele ouvindo o conselho O péssimo conselho de um amigo Ele acaba Trazendo a sua irmã Pra uma situação Arma uma cilada pra ela Nós precisamos estar atentos E pra vocês jovens Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Oi Olha só Não dê ouvidos pra isso Normalmente Alguém que critica Ou ele critica Porque ele de fato Inveja o que você tem E ele não tem Essa é uma realidade Hoje é uma onda De que alguém Ele tenta desestabilizar o outro Por algo que ele acha bonito Ele não tem coragem de validar E o caminho mais fácil É ao invés dele validar Ele criticar Então deixa eu dizer uma coisa pra você Você foi especialmente feito por Deus Cada uma das virtudes Cada uma das características Deus fez E ele celebra Se você tem o nariz um pouco maior Bem vindo ao time Eu também tenho E eu sou muito feliz com o nariz que eu tenho Se você tem o ritmo um pouco mais lento Se você é magrinha querida Pode ter certeza Quando você ficar numa idade avançada Você vai ter muito menos dificuldade De manter o teu peso E isso é uma luta gigantesca Que as pessoas tem Deus lhe fez de maneira especial Não dê ouvidos Pra aquilo que Satanás Tenta soprar no teu ouvido Eu declaro Que você é sim Uma obra perfeita Feita por Deus Traz isso como identidade pra você Você vai ver que tudo vai mudar na tua vida Eu declaro Nenhuma palavra a mais Que seja torpe Vai invadir a tua vida O Senhor protege os teus ouvidos O Senhor guarda você Guarda a tua vida Porque você é amada por Ele Que lindo gente Nesse clima A gente vai Recebe essa palavra A gente vai pro intervalo comercial Muito rápido E a gente volta Com o momento de oração Oração por você Tá bom? Pela sua casa Pela sua família Vai no nosso Instagram E deixa lá seu pedido Quem vai tá orando? Magno Alves Natália Varela Pastora Paula E pastor Hermes E a gente volta já Com você O Or Chicago E abra a todos Tchau 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 Tchau